Com o objetivo de reduzir o volume de falsas denúncias em registros de boletins de ocorrências, um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa prevê que o cidadão assine um termo de responsabilidade no ato da confecção do BO. A proposta da deputada Ana Campagnolo foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acredito que é um projeto simples para ser aplicado e também simples no seu resultado. O cidadão vai poder refletir sobre a veracidade daquela denúncia que está fazendo e se realmente vale a pena fazer aquele boletim de ocorrência. Nosso objetivo com esse projeto é desestimular denúncias falsas, denúncias caluniosas ou que sejam motivadas por outra coisa que não seja a busca pela verdadeira justiça. A CCJ também admitiu a proposta que inclui as redes femininas de combate ao câncer ao Fundo Estadual de Saúde. Foram aprovados ainda a implantação do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, o projeto que visa coibir a nomeação em cargos públicos de pessoas que cometam crimes de violência contra idosos, crianças, adolescentes e mulheres. Outra proposta que avançou na CCJ diz respeito à criação do programa Círculos de Construção da Paz para a Rede Pública de Ensino. Também passou pela CCJ a medida provisória que autoriza o Estado ressarcir hospitais sobre diárias de leitos em UTIs para pacientes de vítimas de covid-19.